Invadimos a casa do Enaldinho e fomos expulsos! Mas não foi eu que fui expulsa não, tá? Foi a Emily vir! Vamos lá ver o que aconteceu, gente! Gente, pra você que não sabe, eu, Guilherme e o Thiago, a gente já foi visitar a casa do Enaldinho E foi muito top, eles estavam gravando e a gente assistiu toda a gravação deles Nossa, foi muito legal, eles são muito, muito tops mesmo, tá? E agora, essa danadinha aqui da Emily Olha lá E invadindo a casa do menino Você não pode invadir uma casa que você não sabe de quem que é Não, na verdade, você não pode invadir uma casa Mas se for Enaldinho Se for Enaldinho de verdade, aí pode, né? E por que vocês dois estão de vermelho? Natal em dezembro, a gente tem novembro É pra combinar com o coberto Por que você tá de branco, seu namorado tá de preto e amarelo, vocês não combinam, né? É porque vocês não são um casal, combinam muito Gente, a gente realmente não sabe se essa casa é do Enaldinho Então a gente vai ficar esperando aqui pra ver se ele chega, alguma coisa acontece Porque a gente não pode invadir uma casa que não seja o Enaldinho, né? Na verdade, a gente não pode invadir nenhuma casa, hein, Emily? Mas tudo bem É Aqui, a gente vai invadir quando ele chegar? Sim, porque a gente vai entrar atrás, meu filho É vá, porque como que ele não vai ver a gente? Só você que é baixinha A gente vem atrás do carro A gente agacha atrás do carro E vai agachadinho atrás do carro, assim Eu achei ótimo, é essa ideia Obrigado, Leonardo Chega um carro, chega um carro Mano, é ele Ai, tá bom, velho Ele não vai perceber Oi, gente Sabe essa? Vai, vai, vai Sabe essa escadinha aqui, ó Eu tô mostrando pro dedo Sabe essa escadinha onde a Emily tá? Gente, eu quase tomei um tombo aí Na frente de todo mundo Que vergonha, que mico que eu passei Porque eu tava com o sapato de salto E era uma descida, entendeu? E eu tava descendo Eu quase caí Ainda bem que eu segurei no Guilherme Era ele? Era ele, era ele Eu gravei Ah lá, desse você me dá lá Sim, eu vi a cara dele Vocês vão ver atrás do carro? Agora é o seguinte Olha que descida que é 10 mais 10 é 20 Gente, vamos fazer o seguinte Vamos subir Escondidinho, devagar Tá Ó, o carro já passou O carro já passou Tem que ser discreto, né? Isso Eu não vou falar nada pra vocês Vamos devagarzinho, gente Porque o carro ali, ó O carro já passou Ai, gente Olha Eu não faço ideia Mas se ela subir tudo isso rolando Ela vai ficar só Tem que ser bem discreto Muito discreto Eles estão bem discreto Ô, Leonardo É o travesseiro do Enaldinho Joga pra gente Joga pra gente É o banheiro Ô, vamos vender no Mercado Livre Vamos vender no Mercado Livre É 100 mil dólares Travesseiro do Enaldinho Joga aí Joga o outro Joga o outro Joga o outro Vai Pronto Ai, se a gente for dormir Gente, eu sou mãe Eu não acho que você foi Mãozinha, aí é a casa Eu vou entrar no furo aqui Eu vou abrir a porta pra vocês Fechou? Tá bom Mas o Enaldinho tem em casa Ele já abriu a porta Eu não vim nesses travesseiros aqui, ó Três O Enaldinho dorme nele A cabeça do Enaldinho Fica encostada nesse travesseiro Tome, pera Mãozinha, aí é a casa do Enaldinho É a casa do Enaldinho É a casa do Enaldinho Gente, a porta da sala do Enaldinho É gigante Gigantesca A porta da entrada da sala dele Dentro da casa dele Baixa, ó Eu tô escondido Você é burro também Tá parecendo uma alagachista, mano Nem dá pra perceber Ele tá entrando na casa Vamos correr pros carros Tá na hora do almoço Será que tem? Você quer almoçar? Você tá invadindo a casa? Muito lindo mesmo Ela vem invadindo daqui a pouco a geladeira A gente tem muito verde Invadindo a geladeira Deu Enaldinho Ele é meio cego também, né? Que não viu a gente aqui? É Tipo assim, a gente tá no meio do nada Tipo assim, mora mais estranho, né? Abaixa Amoflado No três, corre até o carro Fechou? Qual carro? Sei lá, qualquer um Tem três carros ali, minha mulher Escolhe um e vai Não, isso não é um carro Isso é uma máquina voadora Três, dois Eu acho que eles não sabem o que é um, gente Chega debaixo Chega debaixo esse carro Você não vai caber aqui nunca Tá muito bem escondido, amorzinho Piorou você E se ele vir por aqui? Gente, entenderam o monstro Que tava limpando a piscina lá? Já viu ele Já viu Vamos desenhar o carro dele Eita, mateira Agora ferrou Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso É demais, Camila Eu não vou fazer isso Eu não posso fazer isso Rinaldinho, abre carro Como assim, irmã? Pera, não é o contrário? Carro, abrir o Rinaldinho Não, pera Não, pera Lázinho, eu tenho o esconderijo perfeito pra você Vem aqui Olha isso aqui Que teto, minha gente Nem ferrando É um balde de Orbe É um balde de Orbe Meu Deus, ele é gelado Pera, gente Pera, gente Eu sou um Orbe Aqui, ó Ô, ô, ô O Léozinho, tá tudo bem aí, irmã? A gente expulsa ali daqui Você viu o Rinaldinho? Não dá pra respirar numa piscina de Orbe Não, deixa eu te falar Ainda bem que eu tô na casa do Rinaldinho Eu vou procurar um novo namorado, né? Porque é o meu O Rinaldinho Mas o Rinaldinho namora Não, eu falei Eu vou procurar um novo namorado Tu parou uma conversa do Rinaldinho Aqui deve ter outro Faça o seguinte Vai procurar uma toalha Na casa do Rinaldinho Fechou Vai lá Só não seja descoberto, por favor Não, mas você vai molhar o chão todo Tudo bem Ai, meu Deus Gente, eu achei essa porta aqui estranha Eu quero invadir Ué, abre Vai na porta aqui É só abrir Será que ela sabe abrir? Ah, não falei? Olha lá Eu entrei aí, gente Não, não, gente Vamos pra lá E eles estavam gravando no dia Mentira É aqui Eles estavam gravando com aquela caneta, sabe? Aquela caneta lá Que faz um tênis, assim, ó Eu esqueci o nome da caneta, minha gente Gente, olha onde é que a gente tá Não, dá licença Dá licença Mentira Gente, eu vou chorar Olha o cabelo do Rinaldinho Gente, gente Vai faltar produto, gente Por favor, se comportem O que você tá fazendo? Ai, menina Tô ficando toda com essa câmera Eu achei isso interessante O que que é? Mozinho, por que você Mozinho, mozinho Mozinho, você tá levando pra casa? Isso não pode Sério, a gente faz coisas só legais Ah, tudo bem A gente invadiu a casa dele Mas roubar as coisas não pode Não, porque a gente é honesto Bota a mão Duvido se eu botar a mão Toma Onde? O que que mais o Rinaldinho tem? Esse pode pegar alguma coisa? Não, sabe? Eu não posso Você não pode Eu também não O que que tem aqui? Nesse cantinho Ah, aqui não tem nada Ah, que susto Nossa Eu girei que era um corpo isso aqui Mano Tem uma pessoa Emílio, tem uma pessoa aqui Emílio O Rinaldinho arranca a cabeça das pessoas O corpo também, ó Ai, que horror Ai, gente, isso é demais pra mim Você derrubou a cabeça dele Oh my god Irmão, sai Sai, irmão Vocês querem levar as coisas, né, gente? Oh my god O que que foi? O que foi? O que foi? Achei o Rinaldinho Não Não Não, não, não Não, não Morde, calma Ela ataca, ela ataca É um monstro destrutivo É um monstro destrutivo Pra me buscar na toalha, né É Aí eu achei o Rinaldinho lá tomando um banho Não tem outro dia Não podia ter feito isso Gente, mas vocês não podem ficar entrando na casa alheia das pessoas A gente corretou Gente, olha lá a porta que eu falei pra vocês Aqui, ó Ô gente, essa porta aqui da casa dele é gigante Eu fiquei um anãozinho assim, ó Perto da porta da casa dele Anãozinho É isso que é amizade Eu podia chamar a polícia pra vocês agora A gente corretou Olha aqui, ó É gigante, gigante É, a gente tá vendo a sua casa É, eu quero comprar a casa, ela veio me mostrar Ah, tá, inclusive tô vendendo carro também Se você quiser dar uma mulher Não, a gente gostou de imóveis É, de imóveis, não móveis, entendeu? Você pode apresentar a casa pra gente? Sim, tá bom Apresento, né É, aqui eu vou falar Rinaldinho, apresentar a casa E passou, e passou E expulsa ela, expulsa ela Isso aí, manda ela embora Não expulsa Vamos lá, gente Vai mostrar a casa pra gente Que a gente... A gente vai fazer aqui mesmo? Corretor Ah, corretor A gente hoje, então não repare a bagunça Vai valer menos, vai valer menos Não, a gente compra as pessoas também Uma sala normal Muito perigoso, gente Tem degrau aqui na casa do Rinaldinho Menos um milhão Porque é por causa dos cacerbios, né Que os cachorros, eles são pequenos mais bravos Então a gente coloca isso aqui Pra eles não passarem Mas vocês podem, tá Já que a gente se conheceu Ah, é, é Taylor Swift, ela Não consigo passar aqui, não Hã? É anti-animal Uma sala, tá Uma árvore de Natal Essa árvore de Natal É a árvore de Natal mais cara do mundo Eu montei Vamos vender ela? Vamos levar pra casa vender? Valorizou mais agora Voltou um milhão O travesseiro custa 600 dólares Imagina a árvore É, pode continuar com a árvore mesmo Tá tudo bem A gente vai comprar com a árvore Eu ia bater a cara Gente, eu ia bater a cara no espelho, Mozi Você não viu que era você, não? Tá tenso, hein Tem pessoas que trabalham aqui, velho Mas tem pessoas que trabalham Fazer algo que tem que fazer Gente, trabalho Desse lado de cá tem o quarto Interessante Tem o nosso da Louis Vuitton ali Ah, é porque é trabalho Ah, tá entendido Caramba Ô, gente, mas aí Pera aí, pera aí Vai quebrar o mercado também, gente Compra primeiro Não te quebrar, vai Ai, meu Deus É, ela quebrou Não é a paneta da porta dele Tava testando, entendeu? Tava testando O retorno não é da polícia É só pra vender a casa Ai, meu Deus É muito erro Menos 100 mil isso aí, viu? Tava quebrado já A culpa não é nó Sala Ei, 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 ei Cada bola 10 é 300 reais, ó Tá pegando, tá mexendo Banheiro Tá vendo que sair no banheiro Tem banheiro É, é, é Eu tô grávida Eu também As bolas ali Não, mano Você pode ver que aqui Aqui não tá faltando nenhuma É, é, é Deixa aí, gente Se isso quebrar A minha mãe Vai ficar muito bolada Vai colocar a culpa em mim, tá? Eu vou falar que foi vocês Vocês quebraram E aí o adário é de vocês Minha mãe é brava Cadê a geladeira? A geladeira? Tá com fome Tá com fome Tá com fome Ah, tá Entendi Você quer que eu procure a geladeira? Ah, tudo bem Achei, gente Que ele parece uma geladeira Ele é fortão Ele é fortão Parece uma geladeira mesmo Tem comida? Geladeira? Uh, tem comida na geladeira Ah, vem com comida? Geladeira também? Se comprar? Não, esse cachorro que ele é do meu irmão E, pô, ele veio da família já E ele é muito inteligente Quer ver, ó, simbá Seu irmão tá solteiro? Sit! Sit! Sentou, tá vendo? Peraí, o que você falou? Inglês? É inglês, né Ele aceita comandos em inglês Não, a gente vai ficar cachorro A gente não sabe falar inglês? Seu irmão tá solteiro? Meu irmão não começou a namorar Ah, sempre eu começo a ter um filho É isso, gente, peraí Ei, 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 ei Mas se despeita aqui na minha casa Por favor, vem cá Complicado, hein Se vocês quiserem o imposto Eu tô brincando Tá expulsando a gente Menos 100 mil na casa Temperatura aqui não é muito boa, não Você pergunta, fala Menos 100 mil pela temperatura Nossa, esse é seu irmão? Meu irmão Ah, tá namorando mesmo? Tá namorando Quem é namorando dele? Chama Elisa Ah Elisa Segue o Tui da casa Depois a gente faz uma de Tinder, né A gente não é intruso A gente é realmente corretor Não precisa latir, não Não sei se você sabe, mas a gente produz um vídeo de Tinder A gente tá casa é uma bagunça Ah, você faz vídeo pra internet? Você faz vídeo? Mentira Nossa, eu que faz vídeo pra gente gravando pra gente É pra apresentar a casa, entendeu? Pra as outras pessoas e tal Gente, que carta gigante, gente Muito gigante Ah, sim Atenta aqui, deixa você ver Pra não ficar atrapalhando vocês O que é o mundo do Brasil e da Libertadores Oficiais ganhados pelos jogadores em campo É essa mesma medalha que o Ronaldinho ganhou quando ganhou a Libertadores Você gosta de futebol? Não Menos 100 mil Camisa da Sessão Brasileira Eles vão desvalorizar na cabeça Eu pensei que o Gabriel Jesus era sofista Como eu quero muito realizar a vida Vou acabar de mostrar pra vocês, ó Aqui tem um Uou, eu não tinha visto essa porta Secreto Vai, vai, vai Mais um real, né Pela porta É, dez continho, dez continho Esse lugar é muito legal porque você pode guardar a bagunça Então, ó Tem a bagunça que a gente usa no dia Tem coisa de mergulho, tem as bolas, tem mala Entendi, entendi É da hora, da hora Agora a casa é nossa Agora a casa é nossa Pode, pode abrir, gente É, abre aí, abre aí Essa porta é meio confusa Não dá pra abrir, não dá pra abrir A outra caiu, essa não caiu É, é estranho Menos 100 mil pela porta Não tinha essa denúncia Oh Tem tempo, quando eu morava nessa casa O problema é esse quarto era meu Tem um skate aqui Você tem mais de uma casa? Tem Ah, o skate, o skate Volta aqui Você não vai abandonar a gente, não Doente, McClung Mas ele era doente Ah, o Reinaldinho não mora mais aí, gente Não, eu não testou nada, não É só a mãe dele que mora aí O Reinaldinho se mudou Cara, você é um campeão mundial Você vai usar esse skate? Pô, esse aqui Ah, eu já usei Não, não, não usou nada, não É Tá, enfim Isso aqui eu posso colocar na casa Se vocês quiserem comprar É um item muito valioso Tá sem rodinha, menos 100 mil A casa, que isso talvez eu leve Mas se vocês quiserem pagar um pouco a mais A gente pode negociar A ar-condicionado, né? A ar-condicionado é bom É a maior coleção de álbuns de figurinhas Da Copa da História Uuuu Eu tenho alguns aqui, ó Por exemplo Vocês colecionaram o álbum da Copa Você gosta de futebol? Gosto Era pra você falar que não A gente tem que desvalorizar a casa Pera aí Você gosta de futebol? Não É, menos 100 mil É português, esse jeito tá estranho Olha a cor desse álbum Olha se eu valorizo o passo Olha aqui Olha a cor das figurinhas Elas normais são azuis Essa é roxa Ai, vocês lembram, gente? A febre que tava Na época desses álbuns de futebol Gente do céu O Mamute, ele fez Ele fez vários vídeos com esse álbum aqui, ó Entra lá no canal Mamute Congelado Que vocês vão ver, gente Tem muito vídeo top Até embaixo da piscina ele fez Com esse álbum de futebol aí O nosso cabelo é rosa É rosa É rosa também É rosa Você quer rosa? Você quer rosa? É rosa Eu acho que... Ah, não é rosto Coloca perto aqui, ó É rosa Mais forte Nossa, isso aqui é isso, gente Gente É muito grande essa casa Até me sentir, gente Tá legal Fechei ele da Naldinho Vale mais Ela quer dizer A gente não conhece a Naldinho Esse é o waiting way aqui também Tá vendo? Já, já É bom gol, até o mesmo Mata fome? Ah, pode pegar uns 15 aí Eu tô grato Você tá roubando lixo da casa Eu tô grato Se for pra roubar alguma coisa Você tá roubando lixo da minha casa Mano, como é que esse lixo foi parar aqui? Ai, meu Deus Nossa O lixo, é Vamos continuar, né? Gente, que bom Aleatório Esse quarto aqui, ó Esse quarto aqui, ele também foi no quarto Você morou em todos os quartos da casa, velho? Cara, é porque eu gosto de mudar Ai Ele não, ele não Você tá ficando doido Eu gosto de variar Então fica com bonita Um e o outro É... Aí, menos uns 500 mil por isso aqui, velho Esse quarto tem algumas coisas legais Olha, tem produtos do Naldinho, né? Ah, nossa, isso aqui vale muito Quer dizer, a gente não conhece o Naldinho Quem é o Naldinho? Cheio do Naldinho Minha mãe deve ter embalado pra dar pra alguém mais tem Nochila Ah... Ah... Tem um jogo de tabuleiro ali, se quiser, velho Entendi Eu acho que a gente vai ter que aprender algum, só pra... Paramos, paramos, paramos É... Chinelo Chinelo, legal, é... Olha aí, mozinho Olha isso aí, pra você ver É... 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 Da hora isso aí, mano Esse aí... É jogo também, esse aqui? Pô, da hora, mano Muito legal É... Vai mostrando aí, viu? Partiu, gente Vambora Naldinho Peraí que... Oh, meu Deus Aqui... Aqui... Esse aqui é televalorista a casa, ó É... Se não quer malhar, não quer ir pra academia, ó Olha os gominhos de graça na barriga Tá vendo? Aí, amor Pra que academia? Nossa, deixa eu ver Vai ficar forte Isso aqui, você fica chimpado só vestindo a roupa O Leandro, você sabe o que é o pior, mano? Que dor Não dá nem pra gente fugir por aqui Porque se a gente pular a gente morre Mas tem grama ali embaixo A gente vai fugir Vocês estão mostrando na casa Correndo pra lá Ah, é verdade A gente vai sair pela porta da frente É... É porque ele que eu morro não precisa a suíte principal Que no caso é o quarto que a mamãe fica Mas eventualmente fosse cobrado O que é isso de vocês Claro Pode ser, pode ser Pode ser Tipo, a gente não tá muito interessado Mas pode mostrar se você quiser Pode ser É... Vamos ver se dá um ônimo na gente Porque até agora... Ó, esse quarto Tá com algumas coisas de gravação Que a gente criou do ele ontem Tá, mas... Ele faz gravação, ele faz gravação Eu não sei quem faz isso Calma, nossa senhora Pode entrar, pode entrar Ih, mano Que, 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 que... Ah, legal, ó Cadena de volta às aulas do Real Dinho também Se vocês quiserem tem cadeno pra vocês Não, mas eu não estudo mais não Não, a gente... É, já virou polvo e volar O que? Vou lá Aquele polvo e volar Que vira Tem um gigante aqui Pode vir na venda se vocês quiserem Hum, interessante Mas ele tá bravo, menos 50 mil É chip e giz oposto. Não, esse é de comer, não. Ah, tá. Esse aqui dá pra comer, já. Então, banheira, piscina, boxe. Enchamos o boxe da minha casa com ele. Mas qual que é a necessidade? Pra quem? Pra gravar. Ah, ele grava. Ah, ele faz vídeo, esses negócios de vídeo, entendi. Não posso botar pra você. Não, tá tipo assim, peraí. Não, mas a gente não grava. Você faz vários vídeos com isso, né? Faço, tá. Então, dá pra fazer vários vídeos com isso, né? Dá, dá, dá. Mas você não faz vídeo, você não faz vídeo. Gente, gente. Isso aqui é o quê? Um banheiro? Tá parecendo mais uma área gourmet. Se tivesse uma churrasqueira aqui, ó. Ai, gente, que tonto, gente. Eu vou no banheiro, rapidinho. Eu vou, eu vou só. Tem privado, hein? Eu fico imaginando esse povo, essa turminha aí, ó. Todo mundo junto, como que não deve ser muito legal, sabe? Deve ser muito divertido. Menos 100 mil! É, pode finalizar, por favor, porque a gente tem horário? Deixa eu ver aqui na minha agenda. Eu acho pra você, mas aquela casa não. Mas agora acabou. Vamos lá ver ela depois. Ah, quase acabou, né? Estamos com horário, por favor. Fazer churrasco, se você quiser. Não, eu não favo carro. Sou vegana. Tem piscina? Você gosta de nadar? Não, eu não gosto. Eu lavo meu cabelo só quarta-feira. Mas tem um telhado. Você quer ver o telhado? Não, acho que não. Acho que a gente vai embora mesmo. É, a gente vai embora. A gente não quer ver o telhado? Não, tá de boa. Por onde é a porta de saída? Tem infiltração aqui. É, é, é... Não tem isso. Tá na parte do elevador? Não, mas eu posso providenciar alguém pra carregar vocês. Seria válido. A porta já deu pra lá? Não é isso. A gente vai saindo, então. Pode, pode, pode. Espera aí, a gente sai sozinho mesmo. Pode sair tranquilo? É só dobrar a primeira... A destra aqui, depois a canhota. O que é a destra? Ah, tá. Entendi. Bom, vocês têm meu contato. Se vocês precisarem, pode me ligar. Tá do Naldinho. Pegando... Não, a gente não tem, não. Pode perguntar. Não, se eu perdi. Não, a gente não tem, não. Na verdade, a gente tava indo naquela casa lá, ó. Só que a gente perdeu e falou, para a Mestre. Aí, tipo, a gente falou, nossa, que casa legal. Quer dizer, que casa horrível. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. A gente vai sair daqui, viu? Será que a gente tá indo embora, gente? Será que a gente tá indo embora agora? Porque a gente já viu a casa e tal. Claro que não, né, Fred? E, gente, pra quem quiser comprar essa casa aqui, a gente vai ali mostrar pra vocês, né, que a casa... Eu consegui ouvir o meu canalzinho! Se esconde, se esconde, se esconde! Se esconde, Naldinho! Se esconde, Naldinho! Gente, a gente não vai embora bosta nenhuma. Eu peguei o número do Naldinho, depois eu vou pegar o meu irmão dele e a gente vai passar a noite aqui. A gente vai passar a noite aqui? É lá, Fred? Eu acabei de descobrir isso. Depois de ficar naqueles quartos ali em cima, escondidos. Não. Eu tive uma ideia. Lá ele vai ver. Vamos explodir a casa. Muzinho de Deus! Não explodir a casa não, né? É, Emily, sabe... Gente, que povo doido. Foi tudo programado, né? Vamos se esconder aqui? Que povo doido! Vamos se esconder aqui. Até a noite, a gente vai... A gente vai... Peraí, peraí, gente. Acho que não é muito bom a gente se esconder aqui com isso aqui, né? Onde correu foi parar, gente? É, mas acho melhor deixar isso aqui que fora. A gente não vai... A gente vai ficar escondido aqui, né? Então deixa escondido aqui. Vamos fechar a porta aqui? Vamos, peraí. Ai, ai. Ó, vamos ficar escondido aqui até a noite e seis. E quando a noite e seis, a gente dá o plano, entendeu? A seguir. É isso. E qual é o plano? Cê tá cheirosa, meu amor. Eu te amo. Três e vinte e oito da manhã. Emily vehicles. Olha, meu olho. Tá vermelho, ó. Por que tá vermelho? É porque... Já faz muito tempo que a gente tá aqui. Quantas horas? É, cê... Cê foi ver na porta? 7,50. Como cê sabe? Porque... Eu tenho termômetro. Abre devagarzinho. Cadê o Léo? Tá aí, gente. Cara, vai te me assustar. A gente vai, depois que a gente sai daqui. Dormi no quarto. Vambora ainda, vambora. Abre a porta. Por que cê tá abrindo a porta com o pé? O que o Léo tá fazendo? Não faz sentido você abrir a porta com o pé. Agora cês me mandou. Cara, eles vão julgar. Pê, 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 pê. Pê, 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 pê. Será que ela é? Espera, 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 espera. A gente dorme no convite. A gente pode dormir no convite. Não gosto de caramelo. É, menina. O cachorro vai revelar. Eu quase caí da escada. 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 Tá, mas é agora. A gente tem que fazer alguma coisa. O cachorro tá latindo. O Enaldinho vai vir pra cá. O Enaldinho vai vir pra cá. É pra cima, mulher. Corre, 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 corre. Chegou a hora. A gente precisa achar um todo ruim, mulher. Gente do céu. Tem, velho. Mas, gente, isso é na vida real mesmo? Respira. Era pra brincar uma mulher. Um grupo de doidos, de adolescentes invadindo a minha… Invadindo a tua casa. Invadindo a tua casa. Emílie, esse não é o quarto do Enaldinho, hein, Emílie? É. Não. Mas que é aqui as fotos dele, ó. Não. Esse aqui, ele falou que ele já dormiu algum tempo. Olha aqui, gente. Tem várias fotos dele. Olha, ele, ele. Olha o irmão dele aqui, ó. Cai, bicho, feche. Cara, se você parava a pensar, o irmão dele parece o Richard, ó. Põe a foto do Richard, isso aí. Ah, nem um pouco assim. É por aí, é por aí. Onde é que é, onde é, onde é, onde é, onde é, onde é, onde é. Por que você gosta de abrir as coisas com o pé, hein? Eu acho que era nesse quarto aqui. Sim? Sim. Eu acho que é isso aqui. Vocês perceberam que o Leo sumiu? Vocês perceberam que algo de errado não está certo? É, é no outro. É, é naquele lado. Que quarto é esse? É nesse aqui, é nesse aqui. É esse? É esse aí. Ele estava aqui. Então, ele vai voltar pra cá. Ele vai voltar pra cá. O que é isso? Aí, a gente precisa ir pra outro lugar. Vamos fazer o seguinte. Vamos embora dessa casa. Vamos embora dessa casa. Vai pela porta da frente. Porque assim, né, gente? Aí, a gente tá com tempo e etc. Então, tipo... Ô, gente! Deixa aqui pra mim nos comentários. É, Void, Vlog, Vloid. Qual que é o nome desse menino aí verdadeiro? É porque eu nunca entendo certo qual é o nome dele. Porque eu nunca sei qual é o nome certo dele, minha gente. Me fala aí, vai. O que é isso? Caraca! É verdade, Mãozinho. Você não tava lá dentro no quartinho com nós, não? Não. Não. Então, quem tá lá com nós dentro do quartinho? A Renaldinha. E vocês estão aqui, tipo, de boa, no meio da sala, como se não estivesse acontecendo? Não, gente, gente. Fala com eles, que a gente já conversou com a Nortinha. A gente ia passar a noite aqui. Pera aí, então era só conversar com ele? Era eu. E a gente fez todo esse rolê? Mas eu sou a corretora da Teilo Swift. Não, não, não. É que o meu vizinho tem um charme. Oi, gente. A gente entrou sim o Davi. Eu falei que era pra trazer o Davi. Nossa, que saco! Mano, esse cachorro tá perseguindo a gente. Cara de falar alto. Mas agora ele já sabe que a gente tá aqui. Vamos invadir o estúdio dele que vai estar por ele. Vai, vai. Pra que rumo é esse que esse bicho tá tomando? Como é que a gente vai passar por ela? Você corre pra lá, eu corro pra cá. Temos uma missão. Você corre pra lá, eu corro pra cá. Tá. Um, dois, três... Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! O que você tá fazendo aqui? A gente tá conversando, tô achando negócios e tal. O que que tá acontecendo? Sabe quem tá aqui? O quê? Seu namorado. Leonardo, vocês estão me traindo? A minha linha de cadernos aqui, porque ele vai fazer a faculdade ano que vem. É, gente, a linha de cadernos. Aí ele vai começar a usar no que vem. E eu vou começar a ganhar 10%. Eu tô muito mal. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de mim, enviem meu cara pra todos os seus amigos. Se você não gosta de mim, enviem meus seus piores inimigos. Eu vou enviar pro Renaldinho, porque eu não gosto dele. E quer saber de uma coisa? Ela não é a Taylor Swift. Quer saber de uma coisa? Eu vou subir. Fuguei. Que vídeo mais aleatório esse do Renaldinho com a Emily Vick. Eu não sei se foi combinado. Eu não sei o que foi e o que aconteceu ali. Mas achei muito top, muito divertido. Imaginem essa turminha junto. Gente, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixem seus comentários aqui. Deixem seus likes, se inscrevam nesse canal e tchau!